Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void, trazendo pra vocês mais um vídeo de CK3 cooperativo com a Aka e o Aka, beleza? E aí, Void? Pronto pra fazer as Voidolances? Ah, tô de boa aqui. Vou entrar do lado do Bizantino, pode ser? Pode ser. Eu estou do lado do meu Imperador. Olha lá quem tem mais tropa. Ah, tá. É, beleza. É aquele lado que eu tô. É esse. Ó, deixa eu só casar meu Fica-Gigante aqui, peraí. Olha lá. Coisa rara. Enquanto o Aka vai casando ali, eu queria informar as pessoas aí que estão assistindo que, de acordo com meus testes de gameplays aí, a gente tá jogando com uma fé cristã. E devido às mecânicas cristãs, realmente esse negócio que eu tô fazendo de intriga aqui não tá com nada. Não é uma boa ideia, não. Cara, o seu vassalo mais forte, assim, de longe, de disparado, com certeza é o seu padre. E você não quer deixar ele puto, você não quer perder parte que você não faz Guerra Santa. É muito negativo, cara. Você pode até fazer, né? Mas... Você sabe que você vai estar lutando com, assim, com um terço do poder do seu reino se você ficar fazendo muita intriga. Você sabe que vai dar merda, né? É. Pensei que eu não ia achar a gigante aqui de novo. Achei. Ela tem 29 anos, dá pra fazer fi. Ah, tem que amar o fi. Ainda ganha prestígio ainda. Aí sim. Ele é meu filho e meu vassalo, ou seja, ela de fato vai vir pra minha corte. Velho, que da hora. O cartaz, a imagem dela fica um pouquinho maior do que meu filho aqui. Da hora. Da hora. Tá. Mandei a proposta lá. A hora de fazer aquele velho ultimato, ou não? Tinha nada enganado a veia. Virar pro amigão aí e falar, amigão. E aí? Que decisões. Que boi. Facções. Aqui. 237 de poder. Acho. Que vai dar certo. Prize Demand. Guerra Civil. É isso. Vamos pausar aqui, boi. Mandaram o ultimato. Ó, taxas. Ganhei dinheiro. Pera aí. O que aconteceu? Ele recusou. Pau nele. Porrada nele. Don't worry, tis. Dessa vez ele... Ou ele aceitou. Não tô entendendo. Não, sai pra lá, bicho. Não, deu treta ali. Let's go, baby. Tá bom. Ah, vamos... Deixa eu mudar meu helipoint aqui, que eu nem sei que é dele. Tô levantando tudo aqui também. Cara, cadê meu helipoint? Apesar da idade. O helipoint tá... Tá, achei. Vou trazer ele pra mais perto aqui. Cara, tá vendo? Tem uma construção muito legal pros oásis do deserto. Tipo aquela região ali do... Ah não, acho que o... É, não sei se tem naquela regiãozinha ali do Nilo. Mas eu sei que oásis pelo menos tem, que é um cameozari lá, um negócio de camelo. Além dele dar uma construçãozinha normal, tal, tal. Cada um deles dá mais um cavaleiro que você pode ter pro reino. O que? E nível mais alto dá acho que dois ou três. O que? Construção de... Construção de oásis? É. Lá no deserto é um negócio que você pode construir. Ah, no deserto. Tá, tá, tá. Ó, deixa eu só mudar aqui também meu líder. Quero um cara com CID. Aparentemente eu sou bom de líder. Ah, vou lá. Se eu morrer, morreu. Eu só tenho um filho mesmo. Eu tenho 67 anos, assim, é inevitável, né? Eu vou morrer. Não tem jeito. A menos que dê um evento aí de xadrez com a morte, eu venço. Não sei se tem no CK3. Void, vai dar merda, Void. Pode se pausar? Bora. Se pausar aqui. Tô reunindo exército ali. Os bizantinos levantaram exércitos. Tô indo pro esse cundinho aí do seu lado. Que é território inimigo. É território inimigo? Eu acho que é, né? Ele conta como o bizantin pároco dele. Ah, outra coisa. A gente viu as tropas dele, né? Tipo, ó. Tem 5.800 agora que ele levantou. 6.000. Certeza que tem mercenários. Ele levantou 4.600 mercenários. 10.000. Puta aqui, mano. É falar, não. Tá seguro. Tá suave. Tem 4. Tem 6. Tem 10. Tem 16. Tem 16K do nosso lado, bicho. É, eu vou lá fazer um CID aqui. Tá da hora, mano. O CID ali do lado. Show. Eu também vou ficar só na fake CID aqui. O esquema era procurar onde tá o imperador. Deixa eu ver. Ele tá aqui, ó. Ele tá lutando naquele exército 5.000 ali. Naquele pau. Se pegasse aquele exército e vencesse, tem uma chance de pegar ali prisioneiro. Aí é 100% na hora. E a CID na capital de Constantinopla com um forte level 11, cara. Vai demorar um milhão de anos. Vai demorar infinito, né? É mais fácil você pegar todo o resto do Império Bizantino, que é a capital dele. Eu vou fazer uma CID menor aqui. Ó, tá vindo. Eu acho que ele tá vindo pra sua capital, né? Porque tecnicamente você é o líder da treta. Provável. Ó, a galera chegando aqui também. Ó, se enrolar muito, em três anos, acaba os contratos dele. Já tá menos 300. Inclusive, ele tá com desvantagem por supply, porque o exército dele é bem grande. Se ficar enrolando e tal, ele vai ficar com cada vez mais desvantagem por supply. E a desvantagem é severa. Quando ela tá muito baixa, é tipo menos... Eu não lembro quanto que é, mas é bem severo. E tem também a desvantagem dos mercenários que em três anos vai tudo embora. E ele não vai ter dinheiro pra pegar mais. Não fica aí não, exército. Deixa eu fazer essa CID aí, vai. Sai daí. Isso, não querendo. Onde é que você tá? Você tá lá em cima. Vou sentar aqui em Constantinopla e ficar pra sempre. Fica de olho no exército, que é quase certeza que, a menos que tenha algum alvo mais fácil, eles vão aí defender. Ah, tem vários alvos mais fáceis. Tô tranquilo. Tá doze ali. Ó, só oito meses. Não é tão demorado, não. Ó, você quebrou a muralha. Caraca, cagado. Eu sou craque, meu amigo. Tá doido? Fumem o Aker, galera. Só que eles tão vindo comigo. Eu acho. Tão vindo pra mim. Vamos ver. É, é... Ó, tem 3.7. É, eu posso ficar aí perto, mas eu... Eu tenho 2K, cara. Não vai segurar. Tá quase, velho. Ah, que sacanagem. Ele vai vir, ele vai terminar. Eu tô indo aí. Eu vou me suicidar, velho. Eu não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar chegar aí. Tô indo. Estou correndo. Será que eu tenho um organizador pra ir mais rápido? Não, eles tão vindo não, pode. Tão vindo não. Tipo, E aí é noob. Não, eles tão vindo sim. Tão vindo sim. Tão vindo sim. Au, 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 au. Au, 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 au. Não. É dead. Não. Pera. Amizade. Esse vai pro Pornhub. Retirada. Chegou um reforço, não fez bosta nenhuma reforça aí. Eu bati em retirada, você tá doido? Tá, o esquema é talvez deixar ele ir pra sua capital ou alguma coisa do tipo assim. Eu dou a volta e vou pra lá, talvez. Deixa ele... Caraca! A moeda tem 44 anos. Eu tenho 800. E aí engravidou ela. Aí sim. Aí sim. É disso que nós estamos falando. Tá vendo? Ela tem a 3 de fecunda aí. Mas me pegou de novo. Sai daqui, bicho. Tá doido. Olha lá, pessoal. Procurei aí no YouTube. O AK pego pelo Imperador por trás. Nossa, stack wipe. É, camponeses. Nasce do barro. O cara já me mandou uma paz em branco aqui. Ô, e aí? Vai querer uma paz em branco ou não? Ah, não, não. Eu vou lá pra cima pegar uns bagulho aleatório pra dar um score. Eu tava indo pra aí pra fazer alguma coisa, mas eu não vou fazer nada. O foda é isso, né? Ele tem um exército grande e concentrado. Ele vem com tudo assim, que nem um caminhão. E a gente tem 2K ali, 2K ali, 2K ali, 1K aqui, 4K ali. A Lion Left The War. Conte o gênios. Ah, isso eu já notei. É um negócio esquisito, mas parece que tem uma mecânica aí, por exemplo, numa revolta, você prende o líder de um condado, de um ducado, alguma coisa, ele sai da guerra na hora. O cara desiste. Uhum. Quanto que a gente tem? 10K versus 7. Ele tá gastando também. Tá tomando atrito. Esse exército aí gigante aí provavelmente não vai ter supply pra sempre. E querendo, ele já tá devendo 400 ouro. Wend. Sim. Tá se fudendo todo ali. Eu tô pegando bagulho aqui em cima. Baixa as tropas aí, deixa elas recuperarem. Acabei de fazer isso. E vão comprar tempo mesmo. A gente vai ganhar dele no cansaço. E toda hora ele tem que enfrentar ali 3K, 4K, 3K, 4K. Sim. Só vai ficando feio. Só que olhando aqui, nós temos 9 mil contra 7 mil dele. Tipo, era 16 mil. Você tem aliado externo pra chamar também? Hum, sabe que eu não olhei? Na verdade, tem. Viu algum que presta aí? Inclusive, um é você, Wend. É, algum que presta, né? É, eu chamo os que não prestam mesmo. Mas subiu ali uns 4K, 5K de exército. Pô, coisa pra cacete. Pro imperadorzinho ali que tá, né? Sofrendo aí, eu tenho... Um exército dele, o grandão lá, tá caindo suplais até agora. Mas o prisioneiro insige, peguei. Tô subindo ali. Fora que eu tô fazendo stonks. Eu tô achando ótimo isso aqui. Tá fazendo prisioneiros, hein? Ai, cara. Ele nasceu mais um fio sem nem nada de bom. Vai se ferrar. O nome ortodoxo, Demetrius, Cyrus, Nicholas, Jordan, Marcos. Pode ser, vai, foda-se. Ah, eu capturei um gigante. Opa, não era minha mulher, não, né? Olha, se ela não tiver barba, eu acho que não era. Recrutar. Tá recrutado, vai ser um cavaleiro. Meu filho ali deu problema. Ela tá brava. Cara, eu acho que eu vou deserdar esse maluco, hein? Apesar que ele vai ser herdeiro do Kingdom de Zafoís. Isso basicamente é tribo. As tribos lá do norte. Putz. Basicamente, tudo que eu peguei é o... Constantinopla tem 3.800 de Garrison. Uau. É. Era a maior muralha do mundo ali, né? A maior castela do mundo. Eu não tenho 3.600 de exército, não. Como é que faz? Eu também não. Relaxo. É nóis. Tem um... Ah, pior, esse cara aí passando em Constantinopla com um soldado. É, só pra dar... Fala, é o rei. Eu vou atacar Constantinopla. Pegar a espadinha com essa da espadada no muro. Eu estou... Parece da morrer. Peraí, 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 peraí. Tá falando que eu tô na beira da morte. Ah, tô no leito final. Deixa eu deserdar o segundo filho. Agora não é uma boa hora pra dividir tudo. Pronto. Filho, eu te amo, mas não. Não vai rolar, não. Eu te amo, mas... não tá legal. Tá valendo, velho. Esse negócio aqui de renome, esplendor... Uma hora farma mais. Ô, Duke, não sei das quantas. Me dá grana aí. Você não tem dinheiro suficiente, tá? Tô esperando dar pelo menos a quantidade de exército suficiente ali pra fazer sigilar, entendeu? Porque senão não adianta nada. Pronto, morrer. Nada dividiu-se. Boa voz. Mas infelizmente foi criado um segundo reino, né? Desaforísia. Mas os dois são meus. Isso é um lado bom, né? Tipo, você nem precisa criar o negócio automático. Ahm... Vão ser alguma coisa esquisita aqui. O sigio que eu tava fazendo não tá mais. Por que não está mais? Why, Void? Why? Não sei. Acho que bugou na transição. Eu saí daqui. Falando nisso, uma das coisas que eu esqueci, foi de colocar o meu filho pra não ser... Cavalero. É importante. Depois você vai ver lá tá brincando de John O'Arms. Do nada, né? O cara... O que que é isso aqui? Exército Hostil tá vindo pra minha terra. Que legal. O que que ele quer? Atacando o Basileu dos Despotas, dos Despotas, não sei o que. Onde está isso? Onde está isso? O que? Velho, você tá sem supply aí, né? 5% de atrito já. Sim. Cadê o... E tá acontecendo alguma coisa... Espera. Quando eu morri, eu saí da revolta? Você saiu? Ah, o seu aliado tá vindo me atacar ali. Você tá do outro lado, na revolta? Eu saí da revolta, na morte. Porra, eu posso declarar guerra em você. Ai, caralho. Espera aí, espera aí. O que que eles querem? Ele quer me dar o conditerno, meu vassalo. Aceito. Tem 30 mil notificação aqui. Ah, você quer meu vassalo? Tá seu vassalo. Tipo isso. Você quer que eu te treino? Meu... Meu cara é bom. É, se você quiser, tamo aí. Se você quiser um estrezinho aí. O Void me abandonou, é demais. Hashtag Void abandonante. Hashtag Void abandonante. É, eu voltei com os exércitos, Fazer o quê? Vou atrapalhar mais que vou ajudar? Ah, fica quieto aí. O lado bom é que ele, tipo, esse cara tá devendo dinheiro pra caramba. Ele tá com menos 500. Como que ele mantém os mercenários, a gente não sabe, né? Mas ele tá com menos 500. É, é que eles estão pagos, né? Por daqui 3 meses, 3 anos, quer dizer, vai tudo pro saco. Vocês lembram quando começou a guerra? Deixa eu ver se tem na guerra ali. Started 2 years ago. Então, em um ano, em teoria, ele vai perder uns 6 cachos de exército. e aí é o famoso senta e chora, né? Senta e chora. Não, esse aí eu não sei o que é, mas é outra coisa, eu não sei o que é. Tô fazendo uns armor. Ah, tipo, puxou o saco dos botões. Tando subir minha leve, rápido, mas tá difícil. E se eu posso extortir alguém aqui? Posso. Pô, e dá pra renegociar a aliança com você? Oferta do Join War, não dá. Você tá com o Peasanti Uprising também? Ah, não é meu, não. Ah, tá. É, o jeito mais fácil aí seria pegando o próprio Imperador, né? É, porque daí é... Ah, mas eu posso fazer... Só de ficar zoando, demorando aqui, enrolando? Né? Também tá bom, porque... Daqui a pouco ele tem que tirar os mercenários, e daí na hora que os mercenários vão acabar, o meu exército é meio equivalente ao dele. Aí que vença o melhor. Isso aí. Quem é que eu lidero o exército? Eu tenho sete anos. Eu pego a espadinha de madeira aqui e vou dar na cabeça do... do Imperador. Eu tenho alguns segredos espalhados pelo mundo aqui. Enquanto o AK tá vendo os segredos do Imperador, já que eu não posso fazer desgraça nenhuma, deixa eu ver se eu posso declarar na Guerra Santa. Pior que não, eu não tenho paix pra isso. Ó, eu vou subir pra 4k de exército agora. Cara, eu poderia levantar 5k e meio, é que... Eu vou ter que interferir na guerra, porque senão a gente vai ficar perdendo muito warscore, saca? E se ficar negativo ali e tal. Você vê que... O problema é os aliados saírem. É, se faz si, alguma coisa e captura o cara, pum, já sai um, dois, três. Um médico de experiência, parece um bom investimento. Nicodemos, eu vou casar você com alguém? Vou procurar uma fecunda. Minha mãe, não, velho. Nicodemos, não, não. Velho, o bom é um monte de exércitozinha ali com um regimentozinho, dois regimentozinhos, só correndo e gritando ali do imperador. Como que eu vejo quando a guerra começou? Três anos atrás. Então, já era pra ter confinado, não? O cenário dele tá expirando aí, né? É, ele não contratou imediatamente depois da guerra, não foi um tempinho depois, mas quase imediatamente. 500 de dinheiro. Tá, Nicodemos, casa com, sei lá, epilética. A giganta aqui, pronto. Vai lá, Nicodemos. Você aqui colocou na velocidade 2 ou caiu sozinho? Não. Deixa eu ver. Fala um tempinho assim. Por que você tava pra manobrar exército assim? Não, tipo, eu acho que caiu sozinho. Olha lá, vó, o exército dele já sumiu. Eu não consigo ver. Deixa eu ver, ah, clicando nele. Não, tem 9.900 ainda. É, mercenários 4.300. Ele teve mais, hein? Será que tá sumindo? Talvez. Ele ainda tem menos 500, em teoria não era pra, ele conseguia, menos que o jogo dê uma colher de chá praia e falar, contrata aí de graça, depois você paga, aí fica menos mil. Lembrando que tá negativo, negativo, como se fosse um comandante negativo, tem pouco supply também, você não precisa tá zerado de supply, se você tiver um pouquinho faltando supply, você já luta pior. Se tiver muito faltando supply, é até aterrorizante. Então, eu não ganho, por exemplo, quando ele recentemente embarcou ou desembarcou, ele tem, acho que, menos 40 também. Ele tem um general de menos 40. Pera aí, só um pouquinho, Void. Pera aí. Yay! Pedidos obscenos do Aka. É, é isso. Obscenidade. Eu tô com um pouquinho de problema aqui com... Eu tô com um pouquinho de problema aqui com supply. Cara, que da hora, Cid! Olha lá, cara, as cataputas atacando lá, ó. Aonde? Eu não sei nem onde você tá, velho. No sul de Constantin... É, eu tô falando assim como se eu tivesse certeza de onde eu tô. No sul de Constantinopla, lá, ó. Ah, sim. Ela aparece, e quando você... Mano, eu fiz o Trabuco na outra série, mano. Mano! Você sabe o que é fazer alguns Cid em 15 dias? O negócio é forte. Olha lá, cheguei aí, acabou. Posso aprisionar criminosos. 38% não rola, né? 100% rola. prisioneira. Eu virei bully. Meu exército do nada ficou pior aqui, bicho. Guiit! Vou aumentar a velocidade aqui. Vocês morreram no Cid. O que que tá rolando ali? Cadê? Olha o exército do Vaca lá, 5k chegando. Enquanto isso, o Bizantino já tá com 7. Ainda tá com o Mercenário, tá morrendo a tropa dele mesmo. Só que é o supply dele lá. Tipo, a street de supply dele lá, entendeu? Eu tô bullyingando a bastarda da minha família. Quem mandou ser bastarda? Quando tá com a escadinha, não quebrou não, né? Quebrou? Tem um grande furo aí na muralha já. Poderia dar assalto, mas vai morrer pra caralho, né? Não, assalto não rola não. Vixe! O que que foi aquilo? Eu ouvi um barulho aqui doido. O que que foi? Aconteceu alguma coisa ali que o progresso da Cid foi lá pra cima. Possivelmente algum evento tipo de fome, sei lá. Caramba! É, Imperador. Tá perfeito alguma coisa. Coisa tá feia pra você, viu? Deixa eu ver qual foi o evento ali. Acho que ele mostra se for ver. Starvation e doença solta. Nossa, tá a cada dois dias tá o treinamento. Aham. Pronto. É isso. Constantinople é minha. Mas tá menos 18 ainda. Agora tem que bater no Imperador. Deixa eu ver o que ele tá ganhando. Ah não, menos 18 pra mim, né? Pra você dar mais 18. Ele tem 39% positivo por batalhas, mas menos 57% de cidades. Deixa eu pausar aqui um pouquinho e agora eu vou colocar um comandante fodão aqui. Inclusive eu aprendi que dá pra fazer isso pra baitar e você bota um comandante muito bosta no exército tipo 5 mil e aí o cara tem sei lá, 3, 4 mil. Vai falar, vou dar um pau nele. Ele vai vindo pra cima. Na hora que ele tá chegando você muda. Fala, pô, vamos fazer isso. Vamos ver se vai funcionar. Vou colocar o carinha aqui de 9 de novo e depois eu troco. Supply duration pega aquele aquele cara de zero, sabe? Aquele talento raro e fala você. Vamos ver se ele vai vir pra cima. Às vezes você também pode fazer isso pra baitar ele em terreno ruim, né? Tipo, ah, na montanha eu não aguento. Mas contra esse comandante eu aguento, ele vem. vai falar surprise. Motherfucker. Cara, já botei, nossa, eu não acredito, eu já coloquei esse título, que é um meme, praticamente. Eu coloquei esse título em vídeo, instante demonetizado. Review e demonetizado, é isso mesmo. ele não tá querendo lutar mais, eu acho que é por causa da moral do exército dele, deve estar bem baixo. É. Eu nem sei onde tá o imperador, quem é quem. Não tô nem vendo, ela tá ali, Quantas tropas ele tem pessoalmente? Peraí, peraí, foi embora tudo, tá sem mercenário nenhum. Tá na roça. Studying Diplomacy, Studying Martial, Studying Trig, ou... Eu vou mentir pra déspota. O que você quer? Sei lá, tanto faz, quem que é esse cara? É meu filho? Sei lá, qualquer coisa. Qualquer coisa, morre, né? Qualquer coisa, beleza, morte. Costuma ser assim comigo. Não, qualquer coisa, morreu. Velho, foi muito rápido quebrar a muralha de Constantinopla. Sim. Provavelmente deve ter tido uns 15 graus de sorte ali, mas foi rápido. Meu irmão agora vai casar com a princesa da Bavária. Isso significa uma bela guerra futura. Perks disponíveis. Vender títulos, não quero. Domestic Affairs Eficiência, isso eu quero. A princesa da Bavária também é princesa da East Francia. É, então, se você quiser pressionar uns títulos aí depois, como imperador, comer meia Europa aí, você pode usar meu irmão deserdado aqui. Tá fazendo nada? É, só tá fazendo cruzadas aqui. Será que ele tem dois anos? Fiz uma CG inútil ali em Vande, não acredito. É bom. E eu peguei uma crush numa outra menininha aqui, ó. Os contos épicos. Eu estou dominando Constantinopla. E você? Ah, estou fazendo uma crush aqui numa menininha. Da hora, vida. Vai, Master. Meu primo, ele tem Clay no meu do caso? Não, então está seguro. Venha ser meu Spymaster. Cara, por que que eu não estou fazendo CG aqui? Não faz sentido. Espera aí, Rebond. Pain for War. Você está atacando... Ah, já fiz essa merda aí. Isso aí não é um castelo, é uma cidade com murinho em volta. Te pegou e te enganou. Cadê? Glul, glul, iê, iê. Aí sim. Um Supply at Arms ou Supply at Arms. Isso não é legal. Não perder estresse. seu Supply está bonito. É, eu vi ali, mas... O que você faz? Não sei, você quer seus exércitos lutando ruim? Não, não quero, mas que tipo, eu tenho que voltar para o meu território, simplesmente? O que? Para ele ter Supply de novo, eu tenho que voltar para o meu território? Como é que é? Eu acho que sim, o território que você dominou é que sustenta. Provavelmente, por exemplo, Constantinopla deve ter um Supply gigante ali. É, para 11 mil exércitos ele consegue sustentar. Eu acho que lá dá para fazer. Deixa eu ver. Ah, Supply Limit, eu vi ali. Eu não preciso nem de... Eu acho que esse é o maior Supply que eu já vi. É o que... É o melhor com o lado do jogo, com certeza. Olha isso. Faz sentido, né? Não, ele já começa. Uma das coisas que eu sinto falta é o seguinte, eu tenho uma certa dificuldade para entender contra quem que eu estou em guerra, sabe? Ah, está meio... Está um pouco desolinhado mesmo. Eu acho que falta, sei lá, falta uma coloração a mais. Alguma coisa está faltando. Espera aí, eu quero virar Zelote. Eu acho que é uma... Não, para converter, se a gente for tentar fazer aquela xenáliga, eu acho que Zelote não é bom. Calmo. Decay, Dread, Strass, Intriga e Brave. Eu tenho que pegar uma grana com o Papa aqui, porque... vai faltar grana. se eu não for fazer Holy Wars nem nada, não tem problema nenhum, né? Ah, mas depois tem, né? Tipo, se eu virar o Imperador e não fazer Holy Wars, não faz nem sentido. É, dá para engolir um... Nossa, um reinadinho aí dos Abadid aí, como é? É Abadid? Não, é Adlid. Adlid. É, esses aí seria interessante comer um pedacinho deles. Ah, deixa eu mastigar você um pouquinho. Inclusive, eu acabei de subir meu nível de devoção um pouquinho. Mas para Holy War é muito alto. É, caralho. Tá, uma guerra invalidada. Entrou em guerra contra Count de Praha. Void, acredita em mim, cara. Stewardship é um negócio mais roubado do universo. Esse negócio de extorquir aqui é totalmente sem noção. É muito sem noção. 600? Você não estava pobre? Exatamente. Tipo, eu tinha 10 de dinheiro ali. Você extorquiriu quem? Tipo, vassala aleatória? Eu falo, você, Libby. um cundizinho ali, nada a ver. Você clica no negócio e é um evento. Pode vir qualquer um, né? Aí, quando vem um cara sem grande importância, assim, só manda ver. Eu preciso fazer isso em algum momento. Não, muito roubado. Pelo amor de Deus. Eu deveria estar lutando contra esses exércitos menores, hein? Estou muito sem supply aqui, credo. Ah, peraí, minha despista morreu. Não, peraí. Quem é você? Você é minha esposa. Minha esposa morreu, Void. Não. Não. Aí, você tem 52 anos. Ainda é tempo de fazer mais umas caca aí. Deixa eu ver aqui se eu vou achar alguém. Ó, o primeiro vai ser o Despota de Éplor, o segundo é o do Reino de Tessalonica, a terceira vai ter uns seis títulos aleatórios. Ah, isso pode ter um quarto aí, ó. Eu acho que eu vou tentar pegar uma aliança fodona aqui. Também. Não relevância, mas Alliance Power. porque não vai dar pra fazer muita coisa. Só dá pra casar com uns duques aqui. Então, Despota de Esparta, será que enrola ou não? Eu? É. Não. Os oito. Amizade. Você é quick. Eu tô naivado assim. Como é que eu não assim Despota de Esparta? Já tá todo mundo casado aqui. Não tem ninguém pra casar. Tem Duck, 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 Country. Tem... É... Sei lá. Ué, a gente tanto faz. A gente vai pegar o primeiro da lista e é boa. É, normalmente é isso. Eu tenho um primo não casado que poderia estar casando e fecundando. Como você não está fecundando? Vamos lá. Fecunde. Não existem mais pessoas fecundas na lista. Ou não? Tristeza. Gênio e estúpida não dá, né? É... Não. Herculiano. Vou pegar um começo. Essa aqui é boa. Pronto. Vou despausar. Eu estou procurando alguém aqui pro meu primo aqui. herculeano. Não tem gênio. Tem umas gênias aqui. Putz, 41. É 6 anos ou 41? É complica, né? Tá, mas vamos ver aqui. Três herdáveis. Ah, fertilidade fértil. Ó, tem a linda. Linda é quase fecunda, né? 30% de fertilidade. Bem legal. Caramba. Ai, meu supply. É, exército grande, ainda mais nesse território. Esse território dos bizantinos sempre é maldiçoado. É horroroso. É montanha e morro. Só. É, eu casava meu primo com a Linda aqui. Vamos ver se ele faz uma... uns mini-mis aqui. Olha isso como que tá ali em cima. Meus vassalos. Mano! Por que você tá casado com uma mulher de 60 anos? Do queza Lídia. Foi alguma aliança maluca que eu fiz. What? Só te garanto que não fui eu, veja. Tem uma... uma mulher de 16 anos que tava preocupada com a minha guerra e resolveu me dar 60 de gold e ela não tem nem terra. Bastarda da família. Ah, minha... Algo me diz que eles tão vindo me atacar. Vou correr gritando, né? Ó, neles. Algo me diz que eu vou fazer uma... uma... É, eu vou fazer uma tiraninhazinha aqui. Quer dizer, eu vou tentar... Putz, eu sou muito ruim de tiraninha, velho. Isso é... Help! Como eu mato ela... Pausa, pausa, pausa. Ai! Deixa eu colocar um comandante decente aí. Peraí, você é meu filho? Não, não, não. Meu filho, não. É 21% de chance. Vamos ver se eu consigo aprisionar essa mulher apesar da tirania. Eu preciso matar ela. Tá certo que ela vai morrer sozinha, mas... Eu queria que ela morresse mais rápido. Meu primo tá casado com a mãe de 60 anos. Por que que eu fiz isso? Acho que foi o desespero da falta de aliança. Nossa, tem uma treta aqui que tem pele escamosa. Dá... Dá dread natural. Ela com albino deve ser da hora. Tá certo que dá muito defeito, mas... Void, acho que o imperador se fodeu aqui. Eu não tô nem vendo, cara. Olha lá. Mano, 10 mil. É. É, tô vendo aí. O bichinho nem reage mais na animação, coitado. Ó, esse parente aqui tá sendo inteligente. Tá cruzando. Já tem três fi. O outro tá com a média de 60 anos. Por quê? Tem que amar os fi, Void. Exatamente. Exatamente. O quê? Menos 40. Às vezes até é bom deixar ele pegar, sei lá, a Câncer Constantinopla de novo, só pra você tentar fazer isso de novo. Ver se você pega um filho, herdeiro e tal. O herdeiro vale 50%. O problema é que ele nunca vai pra lá. Nossa, eu tô estourando o meu exército aqui. Acho que eu vou até dividir ele em dois. Sim. Inclusive, se você tiver dois, né, de exigimentos de catapulto, às vezes dá pra fazer um negócio legal. Peraí, ambição sádico ou paranoico? Sádico é pecado. Pecado é pesado, cara. Ambição. E eu tô ganhando mais 50 de estresse, porque a crush, tô pensando muito nela. Pensa menos na crush aí, eu acho. É minha sobrinha. Peraí, eu acho que as vezes a criança já vem, tipo, bêbada, sabe? De bebê boom, coisa do tipo, por causa de breakdown de estresse. De tanto que vai sofrendo com esses negócios na infância. Mas acho que deu tempo, agora que tá vendo. Tempo do quê? O vídeo. Agora, deu mesmo. Nossa senhora. Dá tchau, né? Olá, pessoal. Aquele abraço, galera. Tchau, 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 tchau.